E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Play E aí players! Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de desafio todos contra um Beyblade Burst and Rise na nossa arena Hyper Sphere Ataque Vertical No desafio de hoje eu montei esse Beyblade aqui com peças Shogun Steel E ele ficou muito no estilo daqueles Beyblades Tornados Que vocês estão gostando muito aqui nos desafios do canal Então, aqui vocês estão vendo o Face Boat Esse Beyblade aqui ficou meio Frankenstein Então ele está com umas peças meio misturadas Ele tem essa gimmick estranha aqui, que é essa elevação do eixo de rotação dele Fica como se fosse uma roda de fusão que se mexe Ela não é essa parte aqui, ela é de plástico E aqui em cima, no anel de energia, ela é de metal Aqui tem o Spin Track dele, que também tem essa parte dentada aqui E a ponta de desempenho, como vocês podem ver, ela é plana Eu estou bem interessado em saber como esse Bey aqui vai se comportar Na nossa arena Hyper Sphere Já que ele tem essa parte toda plana Será que ele vai conseguir saltar aqui? Vai passar pela passarela? Bom, é isso que nós vamos descobrir Vou fazer batalhas de dois pontos apenas Então se houver um Burst, acabou a batalha E vamos ver agora como esse Bey vai se comportar na arena Versus Cosmic Kraken 3, 2, 1, let it in Burst, nosso Beyblade Front Station Blue Steel Eclodiu Cosmic Kraken Estou achando que esse desafio vai ser um daqueles épicos E para a próxima batalha Versus Odin 3, 2, 1, let it in Mais uma eclosão Nosso Shogun Steel aqui chegou com tudo nesse desafio E para a próxima batalha Versus Bushing Ashingra 3, 2, 1, let it in Por essa eu não esperava Bushing Ashingra Mandou o Shogun Steel para fora da arena 1 a 0 Bushing Ashingra 3, 2, 1, let it in Uou, não acredito Bushing Ashingra fez mais um ponto E ganhou do nosso Shogun Steel E ganhou do nosso Shogun Steel Bushing Ashingra 1 ponto para a Beyblade Virturizer E para a próxima batalha Versus Viper Hydrax 3, 2, 1, let it in 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 1 a 0 Viper Hydrax Vitória por sobrevivência 3, 2, 1, let it in Eu diria 2 a 0 Viper Hydrax 1 Life After Death E para a próxima batalha Versus Ace Dragon Ver 3, 2, 1, let it in Burst Shogun Steel eclodiu o nosso Ace Dragon Verde E para a próxima batalha Versus Dullahan 3, 2, 1, let it in Mais um Burst Vitória do nosso Shogun Steel E para a próxima batalha Versus Ace Dragon 3, 2, 1, let it in Esse Dragon estava aguentando firme Mas foi eclodido Vitória então do nosso Shogun Steel Frankenstein E para a próxima batalha Versus Flor de Valtteri 3, 2, 1, let it in Puxa Se o Flor de Valtteri Também aguentou bem Mas foi eclodido no final E para a próxima batalha Versus Wizard Vest 3, 2, 1, let it in Wizard Vest Eclodido Mas parece que a ponta de desempenho nele Está curtindo ainda a batalha Vamos deixar mais um pouco então Só para eu ver até onde ela vai Fala sério galera Isso nunca tinha acontecido aqui ainda Em algum vídeo de desafio Vamos esperar mais um pouco Tá, ok Vitória do Shogun Steel Frankenstein E para a próxima batalha Versus Bushing Ashindra Vermelho 3, 2, 1, let it in First Shogun Steel Frankenstein Derrotou o nosso Bushing Ashindra Vermelho E para a próxima batalha Versus Gargoyle 3, 2, 1, let it in 1 a 0 Gargoyle 3, 2, 1, let it in 2 a 0 Gargoyle 2 a 0 Gargoyle Esse ataque foi incrível Mandou ele aqui por cima da passarela Ele faz pouco tanto na parede Que perdeu totalmente o giro galera Então Gargoyle mais um bem Conseguiu vencer o nosso Shogun Steel Frankenstein E para a próxima e última batalha Versus Rock Dragon 3, 2, 1, let it in 1 a 0 Rock Dragon 3, 2, 1, let it in 1 a 1 Está tudo igual 3, 2, 1, let it in Vitória de Rock Dragon Agora vamos fazer a contagem de quantas vezes o nosso Shogun Steel conseguiu derrotar Eu tirar aqui o Rock Dragon E ele derrotou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes E foi derrotado apenas 1, 2, 3, 4 vezes Galera, esse Shogun Steel aqui teve um desempenho bem superior ao que eu estava pensando Porque a aerodinâmica dele Até mesmo a estrutura que ele é feita Com essa parte aqui que raspa na areia Eu achei que ele ia perder a maioria das batalhas Mas eu achei esse desafio bem interessante E se você aí que estiver assistindo souber identificar esse Bey aqui Pode me inscrever lá pelo Instagram Que é esse que está aparecendo aqui na tela Também você pode sugerir outro vídeo Para eu gravar aqui no canal E vai ser muito legal fazer a sua sugestão Não esqueça de se inscrever Para ficar por dentro de todas as novidades E volte aqui amanhã Porque vai ter um novo vídeo esperando por você Então até amanhã no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau! Tchau!